Preparo A partir de agora, o show vai começar Todo dia quando passo, eu a vejo na janela Dá vontade de parar, para conversar com ela Quando eu vejo essa mulher, fico louco de tesão Eita que mulher bonita, conquistou meu coração Eu vou ganhar seu coração, eu vou, eu vou pagar o maior preço Quando eu encontrar com ela, vou pegar essa marguela E vou sufocar de beijo Eu vou ganhar seu coração, eu vou, eu vou pagar o maior preço Quando eu encontrar com ela, vou pegar essa marguela E vou sufocar de beijo Eu não sei se é casada, não sei o que ela é Eu só sei que fico muito, quando vejo essa mulher Quando eu vejo você, não consigo fazer nada Vejo tudo diferente, eita que mulher malvada Eu vou ganhar seu coração, eu vou, eu vou pagar o maior preço Quando eu encontrar com ela, vou pegar essa marguela E vou sufocar de beijo Eu vou ganhar seu coração, eu vou, eu vou pagar o maior preço Quando eu encontrar com ela, vou pegar essa marguela E vou sufocar de beijo Eu vou abrindo, eu vou... Oi, filhinho, que saudade de você Que tal, meu, papai Essa semana pra mim, pulou tanto Eu estava momento, muito saudade Como vai você? Eu estou bem, eu senhor Muita saudade de você Meu filho eu preciso tanto falar com você Que tudo feito meu coração é um pedaço Sua mãe telefonou da casa do vovô Dizendo que acabou e que já se cansou E que foi o culpado Fui ofendido com palavras Também falei que marcoou Jorando de joelho e florei seu perdão Mas ela não me perdoou Você e o seu sinuzinho Me viu pedindo que voltasse Mas ela me tirou do seu coração Trancou depois, jogou a chave Papai, sou uma criança, mas tem o que tá passando A tá chorando, tá me vendo, o senhor chorando Mamãe dizendo que já não te amava mais Fez de semana Eu sempre fico com a mamãe e papai não chora Ela falou que pro senhor ela não volta O senhor sabe que estamos de paz Fim de semana Fim de semana O senhor passa lá em casa e pega os três E vamos juntos de manhã até às seis Pra comer fora, vai embora passear Será que ela pensa em mim? Papai, não sei Pode me dizer, filho Papai, lembrei Ela mandou dizer para que o senhor a esqueça de bem Como posso esquecê-la? Se a amo demais Papai, eu não sei Ela mandou dizer para que o senhor a esqueça de bem Como posso esquecê-la? Se a amo demais Papai, eu não sei Oi, filhinho Que saudade de você Eu também, papai Essa semana pra mim durou tanto Eu estava morrendo muito saudade Como vai você? Eu estou bem, o senhor Muita saudade de você Meu filho, eu preciso tanto falar com você De todo o peito meu Coração é um pedaço Sua mãe telefonou Da casa do vovô Dizendo que acabou E que já se cansou E que foi o culpador Fui ofendido com palavras Também falei que marcoou Chorando de joelhos florei seu pedão Mas ela não me perdoou Você e os seus irmãozinhos Me viu pedindo que voltasse Mas ela me tirou do seu coração Tancou depois, jogou a chave Papai Não sabe, precisamos de estudar Fim de semana O senhor passa lá em casa O senhor passa lá em casa e pega os três Ficamos juntos de manhã até as seis Minha cobertura Minha cobertura Minha cobertura vai de golos passear Minha cobertura vai de golos Papai Papai Papai, eu não sei Ela mandou dizer Barraquil, senhor Ai, o que vai ter Como posso esquecerla Se amou demais Papai, eu não sei Vem morena, vem dançar Vem loirinha, chamega Neguinha, me dá um beijo Tô querendo namorar Essa noite vai ser longa Vai ser longa pra danar Entre todas as mulheres Quero ver que vou ganhar Vem neguinha, vem dançar Vem morena, chamega Doirinha, me dá um beijo Deixa eu experimentar Eu já beijei a neguinha Vou beijar a sarará Quero beijar a galega Que não para de dançar Vem loirinha, vem dançar Vem neguinha, chamega Morena, me dá um beijo Deixa eu experimentar Essa noite eu beijo todas Vale a pena chamega Quem quiser dançar gostoso Marivaldo vai tocar Chamego vai Chamego vem Eu beijei a noite inteira E não namorei ninguém Beijei, beijei, beijei Dancei tão bem Eu dancei a noite inteira E não namorei ninguém Chamego vai Chamego vem Eu beijei a noite inteira E não namorei ninguém Beijei, beijei, beijei Dancei tão bem Eu dancei a noite inteira E não namorei ninguém Vem morena, vem dançar Vem loirinha, chamega Neguinha, me dá um beijo Tô querendo namorar Essa noite vai ser longa Vai ser longa pra danar Entre todas as mulheres Quero ver quem vou ganhar Vem neguinha, vem dançar Vem morena, chamega Loirinha, me dá um beijo Deixa eu experimentar Eu já beijei a neguinha Vou beijar a sarará Quero beijar a galega Que não para de dançar Vem loirinha, vem dançar Vem neguinha, chamega Morena, me dá um beijo Deixa eu experimentar Essa noite eu beijo todas Vale a pena chamega Quem quiser dançar gostoso Marivaldo vai tocar Chamego vai, chamego vem Eu beijei a noite inteira E não namorei ninguém Beijei, beijei, beijei Dancei tão bem Eu dancei a noite inteira E não namorei ninguém Chamego vai, chamego vem Eu beijei a noite inteira E não namorei ninguém Beijei, beijei, beijei Dancei tão bem Eu dancei a noite inteira E não namorei ninguém Eu amanhã muito E não namorei ninguém Não namorei ninguém Eu disse, beijei, beijei, beijei Desde o dia em que você se for Eu só penso em você, amor Tanto tempo já passou, eu sei De você não esqueci Hoje sofro sem você, amor E você só fiz sem mim Nos lugares onde vou beber Bebo pra me distrair Bebo cerveja e cachaça A saudade aqui não passa E aumento os meus desejos Quero te voltar comigo Não mereço esse castigo Vem matar os meus desejos Quero te voltar comigo Não mereço esse castigo Volte logo, meu amor Marivaldo, a emoção da Bahia Desde o dia em que você se for Eu só penso em você, amor Tanto tempo já passou, eu sei De você não esqueci Hoje sofro sem você, amor E você só fiz sem mim Nos lugares onde vou beber Bebo pra me distrair Bebo cerveja e cachaça A saudade aqui não passa E aumento os meus desejos Quero te voltar comigo Não mereço esse castigo Vem matar os meus desejos Quero te voltar comigo Não mereço esse castigo Volte logo, meu amor E no dia em que você se for Eu só penso em você, amor Tanto tempo já passou, eu sei De você não esqueci Hoje sofro sem você, amor E você só fiz sem mim Nos lugares onde vou beber Bebo pra me distrair Bebo cerveja e cachaça A saudade aqui não passa E aumento os meus desejos Quero te voltar comigo Não mereço esse castigo Vem matar os meus desejos Quero te voltar comigo Não mereço esse castigo Volte logo, meu amor Eu só faço isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Me diga filho o que você quer Eu faço tudo pra lhe ajudar Você será meu filho o que quiser É só fazer o que papai manda Olha papai, vou lhe obedecer Eu já entendo e vou confiar em quem Se é pra ter um futuro melhor Papai querido, não me deixe só Olha papai, vou lhe obedecer Eu já entendo e vou confiar em quem Se é pra ter um futuro melhor Papai querido, não me deixe só Me diga filho o que você quer Eu faço tudo pra lhe ajudar Você será meu filho o que quiser É só fazer o que papai manda Olha papai, vou lhe obedecer Eu já entendo e vou confiar em quem Se é pra ter um futuro melhor Papai querido, não me deixe só Olha papai, vou lhe obedecer Eu já entendo e vou confiar em quem Se é pra ter um futuro melhor Papai querido, não me deixe só Vai ter na vida tudo o que quiser Vai ter na vida o nosso salvador Se você faz o bem aqui na terra Sempre será o filho do Senhor Olha papai, vou lhe obedecer Eu já entendo e vou confiar em quem Se é pra ter um futuro melhor Papai querido, não me deixe só Olha papai, vou lhe obedecer Eu já entendo e vou confiar em quem Se é pra ter um futuro melhor Papai querido, não me deixe só Olha papai, vou lhe obedecer Eu já entendo e vou confiar em quem Se é pra ter um futuro melhor Papai querido, não me deixe só Eu já entendo e vou confiar em quem Eu já entendo e vou confiar em quem Se é pra ter um futuro melhor Eu já entendo e vou confiar em quem Eu já entendo e vou confiar em quem Ao te ver me encantei Por você me apaixonei Preciso me conquistar Vou fazer veste e canção E das tripas coração Mas pretendo lhe ganhar Se um dia eu conseguir Com você poder sair Vou pular de alegria Vou dizer toda a verdade Essa é a felicidade Que eu encontrei um dia Ela vou fazer feliz Se der tudo como eu quero É só ela me aceitar Começamos namorar Começamos namorar E acabando esse mistério Ela vou fazer feliz Se der tudo como eu quero É só ela me aceitar Começamos namorar E acabando esse mistério Começamos namorar Eu for falar É só a felicidade ice E acabo Para mais Que euben E acabo E acabo Eu posso Eu posso Ao te ver me encantei, por você me apaixonei Preciso lhe conquistar Vou fazer veste canção, e das tripas coração Mas pretendo lhe ganhar Se um dia eu conseguir, com você poder sair Vou pular de alegria Vou dizer toda a verdade, essa é a felicidade Que eu encontrei um dia Ela vou fazer feliz Se der tudo como eu quero É só ela me aceitar Começamos namorar E acabando esse mistério Ela vou fazer feliz Se der tudo como eu quero É só ela me aceitar Começamos namorar E acabando esse mistério E acabando esse mistério E acabando esse mistério E acabando esse mistério Deixa de chorar, deixa de chorar, deixa de chorar que eu estou voltando Deixa de chorar, deixa de chorar, deixa de chorar que continuo te amando Descobri que eu não vivo sem você, um amor igual ao seu eu nunca tive A gente briga mas é tudo passageiro, vamos conversar preciso dos seus beijos O nosso amor é bem maior que nossas brigas, não quero mais deixar você sofrer por mim Não chora mais querida, me dá um abraço, confesso que chorei mas sou um homem macho Deixa de chorar, deixa de chorar, deixa de chorar e venha me amar Deixa de chorar, deixa de chorar, deixa de chorar, vamos recomeçar Deixa de chorar, deixa de chorar, deixa de chorar e venha me amar Deixa de chorar, deixa de chorar, deixa de chorar, vamos recomeçar Deixa de chorar, deixa de chorar, deixa de chorar que eu estou voltando Deixa de chorar, deixa de chorar, deixa de chorar que continuo te amando Descobri que eu não vivo sem você, um amor igual ao seu eu nunca tive A gente briga mas é tudo passageiro, vamos conversar preciso dos seus beijos O nosso amor é bem maior que nossas brigas, não quero mais deixar você sofrer por mim Não chora mais querida, me dá um abraço, confesso que chorei mas sou um homem macho Deixa de chorar, deixa de chorar, deixa de chorar e venha me amar Deixa de chorar, deixa de chorar, deixa de chorar, deixa de chorar, vamos recomeçar Deixa de chorar, deixa de chorar Deixa de chorar, deixa de chorar, deixa de chorar Se eu pudesse o meu dinheiro desse, daria tudo pra ganhar essa mulher Daria tudo pra ganhar os seus carinhos, mas como sempre não é como a gente quer O meu desejo era fazê-la feliz, mas neste mundo não consegue o que quer A gente vive do jeito que a vida manda, uns comem tripa e outros comem filé Se eu pudesse eu daria tudo, se eu pudesse paquerar essa mulher Daria tudo pra ficar a noite inteira, mas como sempre não é como a gente quer Se eu pudesse eu daria tudo, se eu pudesse paquerar essa mulher Daria tudo pra ficar a noite inteira, adormecido nos braços dessa mulher Se eu pudesse o meu dinheiro desse, te levaria pra comer em casa Filé mião, estrogonofe, aluno de vela, no fim de semana um bom churrasco na brasa Quem tem dinheiro faz da vida o que bem quer, quem tem dinheiro anda a carro e não a pé Mas quem tem dinheiro não compra o coração, dinheiro é bom mas não é tudo meu irmão Se eu pudesse eu daria tudo, se eu pudesse paquerar essa mulher Daria tudo pra ficar a noite inteira, mas como sempre não é como a gente quer Se eu pudesse eu daria tudo, se eu pudesse paquerar essa mulher Daria tudo pra ficar a noite inteira, adormecido nos braços dessa mulher Se eu pudesse eu daria tudo, se eu pudesse eu daria tudo pra ficar a noite inteira, adormecido nos braços dessa mulher Se eu pudesse o meu dinheiro desse, daria tudo pra ganhar essa mulher Daria tudo pra ganhar os seus carinhos, mas sem dinheiro não consegue o que quer O meu desejo era fazê-la feliz, mas neste mundo não é como a gente quer A gente vive do jeito que a vida manda, uns comem tripa e outros comem filé Se eu pudesse eu daria tudo, se eu pudesse paquerar essa mulher Daria tudo pra ficar a noite inteira, mas como sempre não é como a gente quer Se eu pudesse eu daria tudo, se eu pudesse paquerar essa mulher Daria tudo pra ficar a noite inteira, adormecido nos braços dessa mulher Se eu pudesse, o meu dinheiro desse, te levaria pra comer em casa Filé, minhão, estrogono, fado de vela No fim de semana um bom churrasco na praza Quem tem dinheiro faz da vida o que bem quer Quem tem dinheiro anda a carro e não a pé Mas o dinheiro não compra o coração Dinheiro é bom, mas não é tudo, meu irmão Se eu pudesse eu daria tudo Se eu pudesse paquerar essa mulher Daria tudo pra ficar a noite inteira Mas como sempre não é como a gente quer Se eu pudesse eu daria tudo Se eu pudesse paquerar essa mulher Daria tudo pra ficar a noite inteira Adormecido nos braços dessa mulher Fiquei sabendo que você tá me querendo Fiquei sabendo que você quer me amar Eu não consigo entender essas mulheres Quando eu não quero elas vem me procurar Fiquei sabendo que você tá me querendo Fiquei sabendo que você quer me amar Eu não consigo entender essas mulheres Quando eu não quero elas vem me procurar Eu não sei mais o que faço com elas Eu não entendo mais o amor Quando a gente tá querendo ou não quer Eu não sei mais o que falta viver sem a mulher Eu não sei mais o que faço com elas Juro não entendo mais o amor Quando a gente tá querendo ou não quer Eu não sei mais o que faço pra saber o que ela quer Se eu lhe dou um beijo ela quer o meu abraço Se eu lhe dou carinho ela quer meu coração Já sei o que ela quer pra matar o seu desejo Venha de mansinho acabar essa paixão Se eu lhe dou um beijo ela quer o meu abraço Se eu lhe dou carinho ela quer meu coração Já sei o que ela quer pra matar o seu desejo Venha de mansinho acabar essa paixão Fiquei sabendo que você tá me querendo Fiquei sabendo que você quer me amar Eu não consigo entender essas mulheres Quando eu não quero elas vem me procurar Fiquei sabendo que você tá me querendo Fiquei sabendo que você quer me amar Eu não consigo entender essas mulheres Quando eu não quero elas vem me procurar Eu não sei mais o que faço com elas Juro não entendo mais o amor Quando a gente tá querendo ou não quer Eu não sei mais o que faço pra saber se a mulher Eu não sei mais o que faço com elas Juro não entendo mais o amor Quando a gente tá querendo ou não quer Eu não sei mais o que faço com elas Se eu lhe dou um beijo ela quer o meu abraço Se eu lhe dou carinho ela quer meu coração Já sei o que ela quer pra matar o seu desejo Venha de mansinho acabar essa paixão Se eu lhe dou um beijo ela quer o meu abraço Se eu lhe dou carinho ela quer meu coração Já sei o que ela quer pra matar o seu desejo Venha de mansinho acabar essa paixão Tchau, 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 tchau Essa menina você debochou de mim Eu vou rogar uma pra quem você Eu quero ver você virar um picolé Em muitas bocas você vai se dissolver Enfiada num pauzinho, todo mundo te comprando Achando você gostosa, te lambendo e te chupando Enfiada num pauzinho, todo mundo te comprando Achando você gostosa, te lambendo e te chupando Dentro de um saquinho, toda congelada Por alguns centavos, tu serás comprando Alguém empurrando, um carrinho a pé Gritando bem alto, olha o picolé Enfiada num pauzinho, todo mundo te comprando Achando você gostosa, te lambendo e te chupando Enfiada num pauzinho, todo mundo te comprando Achando você gostosa, te lambendo e te chupando Olha o picolé Tem de morango, abacaxi e de mulher Essa menina você debochou de mim Eu vou rogar uma pra quem você Eu quero ver você virar um picolé Em muitas bocas você vai se dissolver Enfiada num pauzinho, todo mundo te comprando Achando você gostosa, te lambendo e te chupando Enfiada num pauzinho, todo mundo te comprando Achando você gostosa, te lambendo e te chupando Dentro de um saquinho, toda congelada Por alguns centavos, tu serás comprando Alguém empurrando, alguém empurrando Gritando bem alto, olha o picolé Enfiada num pauzinho, todo mundo te comprando Achando você gostosa, te lambendo e te chupando Enfiada num pauzinho, todo mundo te comprando Achando você gostosa, te lambendo e te chupando Enfiada num pauzinho, todo mundo te comprando Meu velho pai, vamos contar nossa história Pode adecer que o sênior lembre de nós Talvez até o sênior já tem que ouvir Através do que está nossa voz Perigou que do meu deixar atrás Abandonar nossa mana surda e mar Ficamos tristes com saudade do senhor Foi muito triste nossa situação Uma manhã noitada, tá cansada a trabalhar Nós tentamos nessa luta pra vencer Só já disse que ninguém quer nos ajudar Com o nosso canto, nós tentemos acolher Quem tem sabendo onde o senhor está morando Outra esforça, todos os filhos em outro lado Receba agora, um abraço de mar e paz O seu que riu, o senhor não quis brilhar Receba agora, um abraço de mar e paz O seu que riu, o senhor não quis brilhar Meu velho pai, vamos contar nossa história Pode adecer que o sênior lembre de nós Talvez até o sênior já tem que ouvir Através do que está nossa voz Perigou que do meu deixar atrás Abandonar nossa mana surda e mar Ficamos tristes com saudade do senhor Foi muito triste a nossa situação Mas não se cuidar, tá cansada a trabalhar Nós tentamos nessa luta pra vencer Só já disse que ninguém quer nos ajudar O nosso canto, nós tentemos acolher E quer saber onde o senhor está morando O seu que riu, o senhor não quis brilhar O seu que riu, o senhor não quis brilhar Vencer agora, um abraço de mar e paz O seu que riu, o senhor não quis brilhar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Você falou que me amava, porque você mentiu pra mim Vou embora abandonando nossos filhos, então eu vou criar sozinho Os nossos filhos estão sofrendo com essa separação Dói demais quando eu escute nossos filhos, papai, aonde está mamãe? Meus filhinhos, a sua mãe, ela está viajando Não sei quando sua mãe irá morrer, mas já deve estar voltando Papai procura a mamãe, traga ela para mim E o outro já pergunta ao papai, porque demora tanto assim Papai, onde a mamãe está? Traga ela para mim E o outro já pergunta ao papai, porque esqueceu de mim Você falou que me amava, porque você mentiu pra mim Vou embora abandonando nossos filhos, então eu vou criar sozinho Os nossos filhos estão sofrendo com essa separação Dói demais quando eu escute nossos filhos, papai, aonde está mamãe? Meus filhinhos, a sua mãe, ela está viajando Não sei quando sua mãe irá morrer, mas já deve estar voltando Papai procura a mamãe, traga ela para mim E o outro já pergunta ao papai, porque demora tanto assim Papai, onde a mamãe está? Traga ela para mim E o outro já pergunta ao papai, será que esqueceu de mim? Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Sem querer você, ela falando de você Ô mulher danada, ela quer só se meter Ela quer só se meter Ô mulher danada, ela quer só se meter Ô mulher malvada, ela quer só se meter Ô mulher danada, vive falando do povo Não procura o que fazer Ela quer só se meter Ô mulher malvada, ela quer só se meter Ô mulher danada, vive falando do povo Não procura o que fazer Não sei o que é que eu faço com a minha namorada Mulher da língua cumprida, mas eu gosto da danada Eu não sei o que é que eu faço Pra ela me obedecer Fique falando do povo Não procura o que fazer Ela fala da raiva Ela fala da beleza Ela fala das casadas Ela fala da solteira Sem querer você, ela falando de você Ô mulher danada, ela quer só se meter Ela quer só se meter Ô mulher danada, ela quer só se meter Ô mulher malvada, ela quer só se meter Ô mulher danada, vive falando do povo Não procura o que fazer Ela quer só se meter Ô mulher danada, ela quer só se meter Ô mulher danada, ela quer só se meter Ô mulher danada, vive falando do povo Não procura o que fazer Ô mulher danada, vive falando do povo Não procura o que fazer Quero fazer amor, eu quero te dar prazer Quero fazer amor e namorar só com você Quero fazer amor, eu quero te dar prazer Quero fazer amor e namorar só com você Você já me conhece, sabe o que vou dizer Vem dançar, brincar gostoso, vem dançar meu bem querer Você já me conhece, sabe o que vou dizer Vem dançar, brincar gostoso, vem dançar meu bem querer Dança, brincar e chamegando pra valer Essa lambada até o dia amanhecer Dança, brincar e chamegando pra valer Essa lambada até o dia amanhecer Eu quero uma lambada, eu quero remexer Eu quero requebrar, te namorar, te dar prazer Eu quero uma lambada, eu quero remexer Eu quero requebrar, te namorar, te dar prazer Quero fazer amor, eu quero te dar prazer Quero fazer amor e namorar só com você Quero fazer amor, eu quero te dar prazer Quero fazer amor e namorar só com você Você já me conhece, sabe o que vou dizer Vem dançar, brincar gostoso, vem dançar meu bem querer Vem dançar, brincar gostoso, vem dançar meu bem querer Dança, brincar e chamegando pra valer Essa lambada até o dia amanhecer Eu quero uma lambada, eu quero remexer Eu quero requebrar, te namorar, te dar prazer Eu quero uma lambada, eu quero remexer Eu quero requebrar, te namorar, te dar prazer Eu quero requebrar, te dar prazer Eu quero requebrar, te dar prazer Eu quero requebrar, te dar prazer Que coisa linda essa menina me olhando E eu parado lhe filmando Logo começa a tremer Quando eu encontrei com ela Pra ela fiquei olhando Quando ela percebeu A cabeça foi baixando Perguntei assim pra ela Porque não está dançando Ela logo respondeu Onde a que está faltando Que coisa linda essa menina me olhando E eu parado lhe filmando Logo começa a tremer Que coisa linda essa menina me olhando E eu parado lhe filmando Logo começa a tremer Não desista assim tão fácil Precisamos conversar Não adianta correr É melhor me escutar O que tenho a dizer Não vai nem acreditar Por você me apaixonei E agora o que será? Que coisa linda essa menina me olhando E eu parado lhe filmando Logo começa a tremer Que coisa linda essa menina me olhando E eu parado lhe filmando Logo começa a tremer Olha precisa saber Se você já tem alguém Não precisa responder Se você não me quer bem Se já tem no coração Vem seu dedo uma aliança Vou viver sempre solteiro Sem perder a esperança E dessa menina me olhando E eu parado lhe filmando Logo começa a tremer Que coisa linda essa menina me olhando E eu parado lhe filmando Logo começa a tremer E eu parado lhe filmando Eu não conheço o conselho de paz Eu não conheço metade dos irmãos Pois eles vivem tão bem como eu Sempre viveu sem papai como mamãe Como criado com a nossa mãe E com a junta do nosso Senhor Eu acredito na força divina Foi Jesus Cristo quem nos ensinou Olha a história que eu vou contar Dos meus irmãos que sofreu como eu Maria, Elsa, Marilene e Beninim Francisco, Linde e Neia Todos os filhos que têm sim Tem o Antônio, tem Vincípio, tem José Tem Saturnino, tem Cui, também Raimunda E tem mais óculos que não posso revelar Pois não porque tu vivia em outro lugar Eu não me lembro do rosto do meu pai Não sei se é branco, o peito, o ruivo, tanto o pai O que eu queria era ter ou ter comigo Eu sei não teu, mas eu te amo, papacinho Eu não conheço o conselho de paz Eu não conheço metade dos irmãos Pois ele vive tão bem como eu Sempre viveu sem papai e com mamãe Como criado com a nossa mãe E com a junta do nosso Senhor Eu acredito na força divina Foi Jesus Cristo quem nos ensinou Olha a história que eu vou contar Dos seus irmãos que sofreu como eu Maria Elsa, Marilene e Beninim Francisco, Linde e Neia Todos os filhos que têm sim Tem o Antônio, tem Vincípio, tem José Tem Saturnino, tem Cui, também Raimunda E tem mais óculos que não posso revelar Pois não conheço, vivi em outro lugar Eu não me lembro do rosto do meu pai Não sei se é branco, o peito, o ruivo, tanto o pai O que eu queria era ter ou ter comigo Eu sei não teu, mas eu te amo, papacinho Eu quero dizer, eu te amo, papacinho Eu quero dizer, eu te amo, papacinho Eu te amo, papacinho Eu estou te amo, papacinho Todas as noites, quando me vejo Jora sozinho o meu coração Quando amanhece, eu sinto saudade De alguém que deixei lá no meu sertão Eu sei, não é fácil, mas vou conseguir Deus, meu Jesus, no coração Eu sei, vou vencer e rever meus irmãos Eu sei, não é fácil, mas vou conseguir Com Deus, meu Jesus, no coração Eu sei, vou vencer e rever meus irmãos Só eu sou sozinho calado Pensando em um dia, rever meus irmãos Os meus companheiros, amigos de infância E não esqueci viver meu coração Eu sei, não é fácil, mas vou conseguir Com Deus, meu Jesus, no coração Eu sei, vou vencer e rever meus irmãos Eu sei, não é fácil, mas vou conseguir Com Deus, meu Jesus, no coração Eu sei, vou vencer e rever meus irmãos Eu sei, não é difícil, mas eu vou lutar Para conseguir o que Deus deixou Para conseguir o que Deus deixou pra mim Com Deus, meu Jesus, no coração Eu sei, não é fácil, mas vou conseguir Com Deus, meu Jesus, no coração Eu sei, não é fácil, mas vou conseguir Atenção, aumente o volume A filtragem para lançamentos de novidades Ali, Alves, a emoção do momento Atenção, aumente o volume Não mexe, não mexe, não mexe, cara Com mulher casada, não Não mexe, cara Não mexe, não mexe, não Não mexe, cara Com mulher casada, não Mulher casada Tem gosto de bala quente Mulher solteira Você tem que conhecer Toma cuidado Quando quiser paqueira Toma cuidado Pra você não se ferrar Não mexe, cara Não mexe, não mexe, não Não mexe, cara Com mulher casada, não Não mexe, cara Não mexe, não mexe, não Não mexe, cara Com mulher casada, não Mulher solteira Se requebra pra danar Mulher solteira Se conhece no andar Mulher casada Vive menos sorridente Mulher solteira Só falta pegar a gente Segura! Não mexe, cara Não mexe, cara Não mexe, não mexe, não Não mexe, cara Com mulher casada, não Não mexe, não mexe, não mexe, não Não mexe, cara Com mulher casada, não Mulher casada Tem gosto de bala quente Mulher solteira Você tem que conhecer Toma cuidado Quando quiser paqueira Toma cuidado Pra você não se ferrar Não mexe, cara Não mexe, não mexe, não Não mexe, cara Com mulher casada, não Não mexe, cara Não mexe, não mexe, não Não mexe, cara Com mulher casada, não Mulher solteira Se requebra pra danar Mulher solteira Se conhece no andar Mulher casada Vive menos sorridente Mulher solteira Só falta pegar a gente Cuidado Mulher casada, não Não mexe É isso aí Segura, galera Suígue da Bahia Versão Ari Altausa Eu te amei Te dei meu coração E você Quer me deixar na mão Diz eu pra dar o tempo Sério, eu lamento Mas não vou desistir Eu sofri Pensando em te perder Entendi Vou esperar pra crer Mas isso me maltrata Sinto a sua falta Mas não vou desistir Mas você só pensa em dar o tempo Não pensei que fosse assim tão sério Sem você no amor Não faz sentido Não dá pra viver desse mistério Esse mistério Eu chorei, você acreditou E pra mim, você então voltou Dizendo eu te quero Não existe mistério Agora eu vou te amar E aqui nosso amor renasceu Em nossa casa De que você e eu Amando com ternura A vida é tão dura Mas é melhor tentar Mas você só pensa em dar um tempo Não pensei que fosse assim tão sério Sem você Pra viver desse mistério Desse mistério Tchau 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 Eu vou chamar uma menina pra dançar Eu vou chamar você, falar no seu ouvido que eu quero te amar Eu vou chamar você, falar no seu ouvido que eu quero te amar E você vai ouvir, eu sei que vai gostar Até o fim da festa quero com você estar E você vai ouvir, eu sei que vai gostar Até o fim da festa quero com você estar Oh menininha, o que pode acontecer No fim da festa, sei que vou ser todo seu Oh menininha, o que foi que aconteceu No fim da festa, sei que vou ser todo seu Eu quero te beijar, eu quero te amar Eu quero seu carinho e poder me abraçar Eu quero te beijar, eu quero te amar Eu quero seu carinho e poder me abraçar Oh menininha, o que foi que aconteceu No fim da festa, sei que vou ser todo seu Oh menininha, o que foi que aconteceu No fim da festa, sei que vou ser todo seu Eu quero te beijar, eu quero te amar Eu quero seu carinho e poder me abraçar Eu quero te beijar, eu quero te amar Eu quero seu carinho e poder me abraçar Oh menininha, o que foi que aconteceu Eu quero te amar